E novas universidades federais para a Bahia Ai não, viu, Binho? Tô aqui no conforto do meu lar, Biotifo, e escuto uma dessa. Desculpa aí, pessoal, mas eu acho uma falta de absurdo com a gente. Que ruim é esse? O cara é candidato a governador do Estado e tá prometendo universidade federal. Peraí, universidade federal? Só quem pode fazer não é o governo federal? Prometer demais já é ruim agora. Prometer o que nem ele pode fazer, prometer algo que só depende dos outros, aí também já é demais também, né? Que ruim é esse?